Eu sou professor aqui na PUC desde 2008, antes disso eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado na Unesp de São Paulo, de Ilha Solteira, e uma parte do meu doutorado eu fiz na Espanha, na Universidade de Castilha-La Mancha. Tanto o meu mestrado como o doutorado foi voltado mais para a área de tarifação de sistemas de transmissão de energia elétrica, mas desde 2008 eu venho focando toda a minha atenção na área de sistemas de distribuição de energia elétrica e smart grid. Não só do ponto de vista acadêmico, eu tenho duas disciplinas de graduação nessa área, que são substações e proteção. Na pós-graduação eu tenho uma disciplina de sistema de distribuição e eu diria 70% dos trabalhos que eu oriento de mestrado estão relacionados à área de redes elétricas inteligentes. Então, grande parte do meu esforço, do meu tempo, está voltado para esse tema, que eu não só acho fascinante, mas também eu acho que ele representa o futuro dos trabalhos que a gente vai ter no setor elétrico. Eu acho que o sistema de distribuição, ele não só no momento, mas também para os próximos anos demandará não só muito trabalho, mas muita tecnologia, muito conhecimento e eu procuro refletir isso no curso. Tá ok?